E aí pessoal, beleza? Vamos fazer aqui a missãozinha do Incrível Hulk, tá galera? Me desculpem pela ausência de vídeos, tá galera? Ah sim, eu vou jogando aqui com o Maestro Hulk, tá galera? Vamos lá então pessoal. Eu não posso risco a exposição a essa coisa, mas o Stearns me deu a frequência, então eu deveria poder deactivar o dispensar remotamente. A gente tem que proteger o Hicken aqui, tá? No caso, o helicóptero, né? Porque ele está dentro, não parece? Fazer algo! Eles vão dançar o chopper! Desculpa a zona de landing! Ajuda! Ajuda! Você se trata sobre as problemas. Eu vou lidar com aqueles químicos. Estou em problemas aqui. Continue a ir. Segue-me. Estou em ataque. Help! 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 Fique-me. Fique-me. Vamos lá, galera. Vamos que vamos, tá? Focante-se em desablar-los. Eu vou escolher eles para o doco. Pronto. Vamos para a próxima. Fique-me. Fique-me. A distância da missão, galera. Se você não for ligeiro... Bem-me. Dezo em teatro. Passarわかre. O que é isso? olha sem querer apertei o botão errado cara sem querer apertei o botão errado é a 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